O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou no início desta sexta-feira que ele e a primeira-dama, Melania Trump, tiveram um resultado positivo para o novo coronavírus. Em publicação do Twitter, o presidente norte-americano informou que ele e Melania começarão o processo de quarentena ainda hoje. O médico da presidência detalhou que Trump e a primeira-dama estão bem e planejam permanecer na Casa Branca durante a recuperação. Trump e sua esposa foram testados após o resultado positivo no dia anterior de uma das conselheiras mais próximas do presidente. O positivo de Trump impacta diretamente na campanha presidencial, cujas eleições estão marcadas para o próximo dia 3 de novembro.